E aí pessoal, boa tarde, boa tarde. Vamos passar aqui pela cidade histórica de Castro. Tá chovendo hoje dia 30 de setembro de 2015. 16 horas e 10 minutos. Dá uma registrada aqui, pelo menos um pedacinho ali até onde tem o... a parte ali dos monumentos. Fala comigo aí assim, vai ver qual é a estrada aí. O chão tá molhado, o piso tá molhado. Tomar cuidado com essas curvas aí, ó. Senão você vai de lado aí. Eu tô vazio ainda, pior ainda. Assim que você dá um L. Tá chovendo. Piso tá molhado aí. Chegando aqui em Castro, no estado do Paraná. Cidade histórica aí, cidade de Estrompeiro. Aqui vinha o Estrompeiro quando... Quando eu vinha de Rio Grande. Deixa eu atender o glutum ali, gente. Oi? Tudo bem? Tudo? Falei pra dar oi. Tudo bem? Domingo eu vou estar no programa da Eliana. É, porque eu faço vídeo na internet. Daí eu tenho uns vídeos lá que ficou... Assim, muito visto, né? Daí eles me chamaram lá. Se quiser me ver, você assiste lá. Não, é vídeo de palhaçada, de brincadeira. Ah, é três horas da tarde. Aquele programa lá dos melhores vídeos do YouTube e tal, entendeu? Tô aqui em Castro. É, tô chegando, tô perto. Tava em Brasília. Tô chegando. Vai lá, ele já chegou aí, já. Tá cho... Tá cho... Tá cho... Tá chovendo. Aqui tá chovendo um pouco. Você tá bem? Então tá bom. Se você quiser me ver na televisão, você me vê. Eu vou sábado de noite, eu vou de avião pra São Paulo e volto de avião domingo de noite. Pago por eles. O programa tudo pagou. Hotel, avião, tudo. Tá? Beijo. Fica com Deus. Fica com Deus. Você também. Tchau. Oi. Alô. 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 Oi. Tudo bem? É que eu sou caminhoneiro e eu ando todo em trânsito. Daí, às vezes... Daí, não é todo lugar que pega o telefone, né? Não, é tudo brincadeira. Aquilo é tudo a montagem. Eu sou caminhoneiro e eu tenho meu canal no YouTube, o nome de Diário de Bordo de um Caminhoneiro. E tudo que eu passo na estrada, os perrengues, acidentes, o dia a dia do caminhoneiro, esse é o objetivo do meu canal, entendeu? Mostrando o entretenimento, a direção segura, como trabalhar com o caminhão em dia de chuva, respeitar os caminhoneiros mais velhos, respeitar os pedestres. O objetivo do meu canal é isso aí. É um canal instrutivo que ele mostra o dia a dia de um caminhoneiro por todo o Brasil, onde eu ando, Maranhão, Fortaleza, Ceará. Eu tenho meus vídeos no YouTube, tem mais de 15 milhões de visualizações. O teu... Já faz 25 anos já. Eu encaminhei pra toda a minha comunidade no YouTube, no Facebook, vai dar um ibope muito alto no teu programa por causa da minha presença lá, entendeu? Então eu tenho milhares de seguidores e todos, eu já fiz uma chamada, já mostrei. Então todos vão assistir o programa, entendeu? Pra ver eu lá no programa. Então o que acontece? Tá, então o que acontece? Faz 25 anos já que eu trabalho com o caminhão. Isso. Não, sim, é... A situação é a seguinte. Eu, como eu te falei, eu passo o dia a dia no caminhão, a gente fica muito tempo fora de estrada, fora de casa, daí a gente procura ter uma distração, pra distrair o psicológico. Isso aí pra mim é uma terapia. É uma terapia pra mim, entendeu? Eu passo o dia a dia conversando com o pessoal, mostrando a... Oi? 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 Alô? Oi? Oi? Alô? Eu tô te ouvindo. Oi? Oi, tô te ouvindo. Oi? Oi? Não, eu fazia isso quando eu era adolescente, né? Só que agora eu já tô velho, então... Só que eu ainda não perdi a técnica. Só que aquela... Aquela que eu te passei os vídeos pra você. Aquela... A sequência daquele vídeo lá, de eu fazendo como... Eu vou ver se eu paro num lugar aqui, tá? Peraí que eu vou achar um lugar pra parar. Ah. Tá, eu vou ver se eu faço alguma coisa pra levar daí. Tá bom? Ah, o problema... Só que aquilo lá é uma arma. Aquilo lá, eles podem me barrar com aquilo num avião, entendeu? Aquilo ali dá pra fazer. A produção mesmo pode fazer. É um cabo de bar... É um cortar um cabinho de vassoura e... E prender com duas correntes. Ou um barbantinho. É muito fácil de fazer aquilo, entendeu? Porque aquilo lá... É aquilo lá... Aquilo é considerado uma arma. Se eu for num avião aqui lá, eles não vão deixar passar. Aquilo lá na avião. É muito fácil de fazer, entendeu? Aquilo ali pode ser feito na hora ali. É com um preguinho, um barbantinho. É muito fácil. Mas lembra-se que o vídeo que deu origem a isso aí é o vídeo das abelhas lá, entendeu? Você tem que ver os dois. Porque você veja bem... Senão o pessoal não vai entender o que é aquele vídeo lá do choque, entendeu? É, eu comecei a fazer vídeo na estrada pra mostrar pra minha família os lugares que eu passava. Isso me botava no YouTube, né? Pra interter. Sou casado, tenho dois filhos, sim. Ah, vai 25 anos já também. Isso. Isso. Comecei fazendo isso, né? Pra mostrar pra família e tal. Depois foi repercutindo. Começou a aparecer seguidores, seguidores. Hoje já tá com 53 mil inscritos no YouTube com mais de 15 milhões de visualizações. É visto em quase... É... Assim, no começo, assim, a gente fica bastante... É... Bem assim... Não cai a ficha, né? Não tem noção. Porque onde eu vou, todo mundo quer tirar foto comigo. Em todos os estados, os postos, onde eu paro. É tipo uma celebridade mesmo. E ainda eu não caio o ficha, porque eu... Eu faço isso com muita naturalidade, com muita simplicidade. Não tem, assim, nada, né? Então, tem muita gente que onde eu vou, me conhece. Me conhece na estrada, me conhece nos postos, nos restaurantes. Onde eu passo, todo mundo me conhece, né? Todo mundo que fala de mim, quer tirar foto, fazer selfie comigo. E tem bastante seguidores. E tudo que eu... Tudo que eu vou postando... Lá, com certeza. Tudo que é lugar. Tem um monte, tem mais de milhares de fotos aí na... Que o pessoal vai tirando comigo. Eu vou postando a minha comunidade no Facebook. Que também tem 23 mil inscritos. E... E vai indo. Bem legal. Tem... Esses vídeos são vistos em quase mais de 40 países. Aí no Japão, Canadá, França. Onde tem brasileiro no mundo inteiro, eles assistem os vídeos. Tá bom. Não, eu já... Tá, eu já imprimi a passagem, tá? Só que é o seguinte, eu... Não, tá comigo. Só que eu vou ficar num quarto particular, entendeu? Eu não vou ficar naquele quarto que você me alugou. Oi. Alô. Alô. Oi, Gabriela. Oi. Alô. 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 Eita, internet. Tava falando que a menina lá do SBT, galera, que faz... Pra ir lá na televisão fazer os vídeos lá, sabe? SBT. Gabriela, da produção da Eliana. Ela tava trocando a ideia comigo aqui. Vamos lá, vamos ver o que que dá, então, né? Galera, nem vi que o vídeo tava ligado. Eu tava falando com ela aqui pelo... Pelo Bluetooth aqui no fone de ouvido. E nem vi que... Que tava ligado o vídeo. Valeu, galera. Um abraço aí. Passamos aí por casa. Tudo de bom. Essa comunicação que eu tava fazendo aí é com a Gabriela, a produtora do programa da Eliane. E domingo agora eu vou pra lá. Vou fazer um... Uma apresentação lá pra eles lá no palco lá. Beleza? Um abraço, galera. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.